Olá, hoje é segunda-feira, a semana está começando, o dia é 17 de fevereiro de 2020, fim de tarde, ameaça de chuva, vamos em frente. Eu comecei essa semana com um verdadeiro estupor em relação ao país de faz de conta que é o Brasil. Veja bem, eu estou há muito tempo nessa batalha, eu tenho 52 anos de jornalismo, 32 anos, no jornal Estado de São Paulo, estou na Rádio Eldorado, na TV Gazeta, estou aqui com você nesse canal, que é a minha principal fonte de comunicação, e a minha luta tem sido sempre para mostrar a excrescência que é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral não serve para nada, não tem estrutura para nada, é composta por políticos, diante da campanha mal financiada, da campanha financiada de forma criminosa, com propinas, como o Brasil todo está acompanhando, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Dilma Mendes, logo quem considerou que a campanha de Dilma e Temer era absolutamente legal. O processo, o julgamento, o relator Hermann Benjamin, que com grande orgulho meu nasceu em Catoalé do Rocha, pertinho da minha Uiraona Natal, disse que foi por excesso de provas, provas demais, eles não aguentaram, o Dilma Mendes não aguentou. Foi bem, agora, hoje, segunda-feira, eu tive a maior alegria e, ao mesmo tempo, a maior tristeza, a maior alegria de ver, que eu sempre falei corretamente, a maior tristeza de ver o país de faz de conta, que é o Brasil, uma reportagem da colega Carolina Bridges, que eu quero cumprimentar, no jornal O Globo, que é a manchete do Globo hoje, dizendo o seguinte, ela fez uma pesquisa nos autos, lá dos baixos do Tribunal Superior Eleitoral e descobriu que o TSE cobra multas altíssimas, violentíssimas e dá a notícia, ela cobrando tanto de multa do partido tal que não declarou as suas contas de direito. nunca cobrou nenhuma. Que tal essa? As multas nunca foram pagas e nunca foram cobradas, porque o tribunal fica esperando que alguém, por exemplo, eu, você, recorra ao próprio para dizer assim, esse político fulano de tal, ele pagou as multas dele? Aí consulta os técnicos e os técnicos dizem, se pagou, se não pagou. Agora, a multa é fantasia, é fancaria. Agora, isso é pouco diante da impunidade que representa o Tribunal Superior Eleitoral. Quando o grupinho dos seis lá, a camarilha dos seis, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo, né? Tá faltando um aí, hein? É, pois é. Quando essa cambarilha dos seis passou todos os crimes cometidos em eleições para serem julgados no TSE, eu avisei que o TSE nunca, nunca tem equipe, estrutura para fazer o que a Lava Jato fez. Aí o que é que eles fizeram lá no TSE? Por seis a cinco, o STF determinou que crime cometido em eleição, caixa dois, não, não é crime financeiro, não é crime penal, é crime eleitoral. Foi cometido na eleição, ou seja, para garantir a impunidade de todos os políticos que mandam lá. Afinal, veja bem, Dias Toffoli indicado pelo Lula, Ricardo Lewandowski indicado pelo Lula, Celso de Melo indicado por Sarney, Marco Aurélio Melo pelo primo Fernando Collor, Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique Cardoso e Alexandre de Moraes pelo Temer, os seis. Pois é, quando os seis fizeram isso, eu disse, é do interesse das organizações partidárias criminosas que mandam lá no TSE. Então, eu me senti feliz porque eu li na reportagem da Carolina Brígido as evidências daquilo que eu falava como argumento, não é opinião, nesse caso aí era argumento. E agora que eu volto para lhe dizer isso, é um golpe safado de impunidade, proteger os políticos que indicam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para depois decretar multas que não cobram. Os partidos não pagam nada. Aí você está lembrado, sempre que acontece alguma denúncia dessa, o partido diz, as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal Superior, a Justiça Eleitoral aprovou minhas contas. Mentira! Eu já sempre falei isso também aqui. Mentira! Aprovou as contas? Coisa nenhuma. As contas estão todas à espera de julgamento. Subjúdice. Pois bem, mas hoje eu escrevi e vou publicar mais tarde no meu blog do Neumann, no portal do Estadão, um artigo sobre o país do faz de conta. E eu trato de outras safadezas. O advogado carioca que prestava serviços gratuitamente à equipe econômica do governo e arrumou um jeito de conseguir um dinheirinho, um milhão e meio de dólares, seis milhões e quatrocentos mil reais para o próprio sócio. Aí o presidente da, aliás, o secretário dos jogos, era um negócio para fazer propaganda de jogo de azar. Olha só que coisa, jogo de azar. Pois é, era para legalização do jogo de azar. E aí o secretário, não, mas esse cara nunca teve ligação jurídica com o governo. Como não? O cara prestava gratuitamente a sua colaboração. O gratuito dele ia custar um milhão e meio. No mínimo era um rachunço, setecentos e cinquenta para cada um. Não sei porque eu não tenho informação sobre isso. Mas é por aí, você não acha? Pois é. Então essas são várias das manifestações do país do faz de conta. Mas o que eu acho, assim, mais canalha de tudo mesmo é o seguinte. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deixaram uma medida provisória assinada por Bolsonaro em setembro caducar ontem, domingo, dezesseis. Era a medida provisória que criava a identidade estudantil. Aí vamos ter um pouco de história, né? O pessoal da esquerda conseguiu, em 2015, fazer uma lei para garantir a meia entrada para estudante e, nessa lei, decretar que as carteiras seriam fornecidas pelas associações estudantis, pelas associações dos próprios estudantes. Essas associações não são coisa nenhuma de estudantes. Só no nome, só no nome. Na verdade, essas associações são controladas pelos partidos da extrema esquerda. Vamos ficar só no exemplo. A maior fornecedora de carteira estudantil do Brasil, quem é? A União Nacional dos Estudantes. A União Nacional dos Estudantes cobra R$ 35,00 por carteira de estudante. Sabe quanto a medida provisória do Bolsonaro cobrava de carteira das identidades estudantis emitidas no computador, nas redes sociais? Nada. Então, o que é que você acha que um estudante pobre prefere? Agora, a pergunta é, por que é que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre deixaram passar por baixo da perna essa? O Alcolumbre foi escolhido, foi eleito, foi trabalhado pelo Onyx Lorenzoni, que acaba de ser demitido da Casa Civil pelo Bolsonaro. O Rodrigo Maia foi eleito duas vezes presidente da Câmara dos Deputados com o apoio do Onyx Lorenzoni, com o apoio do Onyx Lorenzoni, e também naquela mistura que manda lá no Congresso. Quem é essa mistura? É o Centrão, PR, PP, os partidos do Centrão, cujo líder é o Rodrigo Maia, e os partidos de extrema esquerda. Por exemplo, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, aquele que comprava tapioca com cartão corporativo, pago por mim, por você, pela Isabel, aquele cara, apoiou o Rodrigo Maia para presidente da Câmara. Mas isso não se resuma a isso. Isso aí não é só por causa da última eleição. Eu já falei aqui com você, mas eu vou repetir para explicar por que é que essa safadeza da identidade estudantil, aliás, a safadeza não, a solução da identidade estudantil, está sendo substituída pela carteira dada, fornecida a R$ 35,00 a unidade pelos partidos de extrema esquerda. É o seguinte, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia estão preparando um golpe, estão rasgando a Constituição e o regimento interno da Câmara para serem reeleitos com o apoio dessa gente, presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente. Entendeu? Mão no seu bolso, mão no bolso do estudante pobre do Brasil, que precisa de uma carteira de estudante, porque eles fizeram a grande benemestre, meia entrada, e já querem garantir esse golpe da Constituição. Agora, não, a culpa é do Bolsonaro. Deixou a medida provisória dormir no Congresso. O que é que o Bolsonaro tem a ver com o Congresso? A culpa é do Congresso. E quem manda no Congresso são esses dois bandidos, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Bom, ainda tinha mais coisas do país que faz de conta, mas o meu tempo acabou e o Arthur está pedindo aqui a minha ajuda, porque ele precisa jantar. Bom, direto ao assunto. Em té, só a verdade nos salvará.